E nós vamos apresentar neste quadro de número 9 o melhor momento do programa Dudu França. Vamos nessa, né? Isso. E o Dudu França vai cantar com uma moça maravilhosa. Uma cantora das melhores. E se você estiver despreparado emocionalmente, você pode até chorar. Dudu França e Cláudia! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL